No vídeo é possível ver o momento em que algumas pessoas empurram o veículo para ajudar o motorista A cena foi registrada por volta das 11h30 da noite De acordo com a Prefeitura de Vitória, a Guarda Municipal foi acionada para dar apoio na retirada do carro que teria entrado por engano na escadaria Mas quando a guarda chegou, ele já havia sido retirado